O dia 1º de outubro se comemora o Dia Mundial do Sake, e eu, que não sou goba nem nada, nem precisei ir até o Japão para conhecer tudo sobre essa bebida milenar. E hoje eu vim conhecer um pouquinho mais da história e dos processos do Sake na fábrica da Zuma Kirin. O Sake é uma bebida tão antiga que, na verdade, a gente nem sabe a sua data de criação exata. Estima-se que tenha sido mais ou menos 500 anos antes de Cristo. Por um certo período, inclusive, ela chegou a ser usada em cerimônias religiosas que cultuavam deuses. Daquela época para hoje, o Sake passou por muitas transformações. Porém, algumas técnicas de produção continuam sendo utilizadas. Claro que a tecnologia trouxe mais segurança e agilidade, mas o processo artesanal continua como uma de suas maiores características. Acabei de sair aqui da fábrica e eu estou encantada. Eu já era uma consumidora de Sake, mas agora eu acho que vai ter um gostei um pouquinho mais especial, depois de ver todos os processos por trás do produto. E agora eu estou aqui para mostrar para vocês como o Sake realmente é uma bebida versátil, que se encaixa em drinks mais simples até drinks mais elaborados. E para você saber quem são os renomados nomes que criaram drinks autênticos e autorais para o mês do Sake, é só acompanhar a exposição digital que vai rolar no perfil da Zuma Kirin. Kampai!